Sexta-feira e o vídeo de hoje é um desafio para o final de semana. Sabe o que eu quero de vocês? Eu quero desafiar a vocês a fazerem uma coisa que vocês gostam muito e que há muito tempo vocês não fazem. Ou alguma coisa que você queria fazer e sempre vai deixando você de lado e vai colocando outras prioridades. Seja fazer uma unha, hidratar o cabelo, cuidar de você, passar um creme, não sei, não importa. Eu quero que vocês façam uma coisa, me contem o que vocês fizeram e como vocês estavam se sentindo antes de fazer e o que vocês sentiram durante e depois. Então eu quero esse desafio, façam, tem até domingo para me dar um feedback. Eu quero muito saber o que vocês sentem, pensam e com certeza vai ser algo acolhedor e que vai ajudar muito vocês durante esse processo de autoconhecimento, autoresgate. É isso que eu quero, autoresgate da gente mesmo que faz a diferença não só na nossa vida, mas também das pessoas ao nosso redor. Então fica aí o desafio e aguardo vocês me contarem como que foi. Até amanhã!